Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou dar uma dica bem especial aqui pra vocês, que é um recurso bem simples aqui do CorelDRAW pra que você possa fazer as suas artes tranquilamente com uma sangria. Pra quem não sabe o que é a sangria, nada mais é do que você fazer o seu trabalho, a sua arte ou o seu layout, não importa. E aí você tem que deixar um espaço pra o corte, porque se você fizer sem a sangria, de repente você fez um nome lá, por exemplo, Comunidade Web, de ponta a ponta, na hora que você for cortar na guilhotina ou até mesmo com a tesoura, pode cortar uma parte do texto, ou do personagem, ou de um objeto que você criou, e não gostaria que isso acontecesse. Para isso é necessário você trabalhar com a sangria. Pra fazer isso é muito simples no CorelDRAW, existem duas formas de você fazer, uma é manualmente e a outra é da forma totalmente automática. Quer saber como fazer isso? Vem aqui com o titio. Bom, estou com o CorelDRAW aqui aberto, e aí o que você tem que fazer? Muito simples. Você aqui nas propriedades vai colocar, por exemplo, se você quer fazer uma caneca, eu vou colocar aqui, por exemplo, 20 por 9,5, que é o que eu trabalho, e vou pressionar Enter. Muito bem. Essa aqui é a minha área de trabalho, pra fazer a arte da caneca. Se eu trabalhar aqui, por exemplo, fazendo a minha arte, escrever aqui comunidade web, o que vai acontecer? Eu não tenho nenhuma sangria. Então, geralmente a gente quer fazer bem grande, colocar o nome da criança, ou feliz dia dos pais, feliz dia das mães, né? E aí você faz aqui certinho. Na hora que você for trabalhar o recorte, pode ser que você corte aqui a letra B, ou até mesmo se você deixar bem próximo aqui. Muita gente quer fazer isso. E aí, pra que não aconteça isso, você tem que trabalhar com a sangria. Vamos lá? Vem aqui com o titio. Pra isso, você tem que fazer o seguinte. Eu vou até diminuir aqui e deixar a comunidade web, ok? Bom também. Eu vou fazer do primeiro modo, tá? Que é o modo manual. Vou dar um duplo clique aqui. E aí, quando você dá um duplo clique na ferramenta retângulo, ele cria aqui um retângulo do tamanho da sua área de trabalho. E aí, você pode simplesmente vir aqui, ó, nas propriedades novamente, e colocar aqui 19,5 por 9. Eu vou tirar meio centímetro. E aí, eu pego aqui as linhas guias e traço aqui. Vou trazendo. Trago aqui embaixo. E trago aqui para a direita. Vou clicar aqui e vou deletar. Isso seria você praticamente fazer manualmente. Só que tem uma forma que é mais interessante e automática para que você possa fazer aqui no CorelDRAW, tá certo? Então, vem aqui com o titio. Vou fechar isso aqui. E vou criar um novo arquivo. Vou clicar em OK. Novamente, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui centímetros. E vou colocar aqui 20 por 9,5, que é a altura. Vou pressionar Enter e vou dar o zoom da página aqui, tá certo? Vou escrever Comunidade Web novamente. Muito bem. Vou aumentar aqui sem medo. E aí, para fazer aqui a sangria automaticamente, seleciona o menu Ferramentas, Opções. E aqui você provavelmente pode acontecer do seu estado desta forma aqui. Basta você clicar aqui em Área de Trabalho, tá certo? Documento. E aí, você vai vir aqui em Linhas Guias, ou Linhas Guia, que na verdade está Linhas Guia, né? E vem aqui Predefinições. Você vai marcar aqui porque está com 1 centímetro, que é o padrão. Margens de 1 centímetro. E coloca aqui, ó, Bordas da Página. E clica em OK. Olha só. Ele já vai dar aqui para você a sangria. Então, a sua área de trabalho é até aqui. Se você der um duplo clique aqui e colocar, por exemplo, um fundo laranja, tá certo? Não tem problema. Por quê? Na hora que você passar a guilhotina, você vai passar aqui sem medo nenhum, né? Na verdade, aqui, ó. Na última parte, né? Aqui do lado esquerdo, aqui no topo, no rodapé e no lado direito. Na hora que você passar a guilhotina aqui, não vai cortar, porque a sua sangria está bem delimitada. Só que está com 1 centímetro. E aí, o que você tem que fazer? Isso é padrão, 1 centímetro. Se você quiser colocar 0,3 milímetros ou meio centímetro, não tem problema. Você pode definir isso. Como? Vem aqui com o titio. O que eu vou fazer? Eu vou dar Ctrl Z aqui. Vou voltar. Muito bem. Novamente, ferramentas, opções, pré-definições. E aqui ao lado direito, ó, pré-definições do usuário. Margens. Vou colocar aqui, ó, 0,5. E aqui na esquerda, 0,5. Como está marcado aqui espelhar a imagem, já fica automaticamente inferior e na direita. Se você quisesse, por exemplo, no superior colocar meio e no inferior colocar 1 centímetro, você poderia colocar, tá certo? Pode acontecer de você ter algum trabalho e na parte inferior você tem que deixar uma sangria de 1 centímetro, ou 1 centímetro e meio, ou 2, não importa. Só que o padrão, geralmente, a gente vai deixar por igual, tá certo? E eu trabalho com meio centímetro. Vem aqui com o titio. Então, vou deixar aqui espelhar a imagem. Eu vou clicar em OK. Ele vai dar aqui a margem certinha em todos os lados, de meio centímetro. Aí, eu sei o que o meu limite para eu fazer a arte do texto, colocar, sei lá, galinha pintadinha, Frozen, Peppa Pig, qualquer coisa. Essa aqui é a minha área de trabalho. Eu posso fazer isso aqui, vou clicar aqui, colocar um fundo laranja. Eu posso fazer isso aqui, deixa eu diminuir aqui. Até pode, só que não tem sentido, né? Porque aí vai ficar esse espaço branco da sua arte, né? Aí a sua caneca não vai ficar bem bacana, digamos assim, né? Com uma área quase que total para pegar a caneca aí na sua circunferência, ok? Então, é interessante você deixar já do tamanho da sua área de trabalho, porque na hora que você passar aqui, não vai ter problema nenhum de cortar qualquer um dos seus objetos ou o seu texto. Você vai ter a sangria aqui facilmente para você cortar e não ter nenhum problema, tá certo? Com a sua arte. Isso eu estou falando de caneca, mas você pode fazer para azulejo, almofada, você pode fazer também uma caixinha personalizada, por que não? Para quem trabalha com silhuete, tem que trabalhar com sangria. Então, não importa o trabalho que você for fazer, cartão de visita, papel timbrado, tudo tem que ter a sangria, tá certo? Então, essa é a dica de hoje, bem simples. Gostou? Então, vem aqui com o titio. Olha só, eu tenho uma dica aqui especial para você. Nós temos aqui o curso, né, da Comunidade Web, tem curso presencial em São Paulo de Sublimação, nós temos o curso de Corel Draw, temos o curso de papelaria também presencial e tem o curso de gráfica rápida, online. Isso mesmo, você vai trabalhar exatamente com a silhuete para você fazer toda a parte de papelaria, trabalhar com transferdark, a parte de sublimação para você fazer o recorte de filmes de recorte, recortar o OBM, transferdark que eu já falei, fazer caixinhas personalizadas, topers. Eu envolvo uma pancada de serviço, por isso que eu denominei o curso de gráfica rápida, tá certo? E aí você também tem um curso online de sublimação, ok? Vem aqui com o titio. Então, caso você queira se especializar, nós temos aqui os cursos disponíveis, tá certo? Bom também. Preciso pagar o letinho das crianças também, concorda comigo? Ah, meu filho, me ajuda aí, né? E aí, se você quiser verificar e passear aqui pelo nosso site, nós temos várias matérias, está vindo aí a feira de serigrafia, caso você não tenha inscrito, já faça a sua inscrição lá, o credenciamento, para que você possa participar, é gratuito. Nós vamos estar com o stand lá na Saini Serigrafia. Venha participar conosco, vou dar uma palestra no sábado 15 de julho, a partir das 13 horas, são 40 vagas, tá certo? E aí não precisa fazer nenhum credenciamento. Se você fez o credenciamento, você já vai estar dentro da feira, e aí, a partir das 13 horas, você tem que chegar um pouquinho antes, porque pode lotar, são 40 vagas só, e aí é por ordem de chegada. Quem chegou lá, reservou o lugar, vai assistir a palestra do querido e maravilhoso professor sobre sublimação e filmes de recorte, beleza? Eu sou o Alex Falcão, e obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. Obrigado mesmo, até mais! E aí E aí E aí